E hoje nós vamos fazer uma mega ultra power blaster piscina móvel muito muito top Então se você já curtiu essa ideia do Maurício Moura e Jonah Jones Já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo aqui no canal E clicando no sininho para não perder nenhum vídeo E acompanha esse vídeo até o final Que eu vou te ensinar como você vai fazer uma piscina em casa Acompanhe o vídeo até o final e vamos que vamos E bom, como vocês podem perceber nós já estamos na nossa piscina Só que ela ainda não está pronta, calma lá galera A nossa piscina vai ver exatamente nesse local aqui O Mitinho está sentado ali, o Mitinho vai me ajudar nessa jornada Ele está descansando, ele está com o banco que a gente também vai utilizar E tem apenas mais um item que eu vou estar mostrando para vocês exatamente agora Olha só isso daqui velho A gente vai utilizar essa lona, é uma lona de caminhão gigantesca que a gente tinha Lembrando, a gente não comprou absolutamente nada para fazer essa piscina A gente pegou tudo coisas que a gente tinha e pensou Pô, como a gente vai fazer uma piscina móvel E bom galera, como todos vocês podem perceber A nossa piscina já está quase, quase pronta Falta apenas um pequeno detalhe Essa lona gigantesca aqui que vai ir em cima desse reboque aqui galera Bom, a gente utilizou o banco que o Mitinho estava sentado para colocar aqui E segurar a água nessa parte aqui Vai ser topzera demais E agora eu vou precisar da sua ajuda Mitinho, você me ajuda? Ajudo mano, ajudo A gente vai precisar colocar essa lona aqui em cima E encher de água Isso vai ser divertido demais Porque lá na frente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver Mas tem um mega ultra trator Que vai puxar a gente pelo campo E a gente vai tomar banho Numa piscina móvel E vai ser top demais Então já deixa o seu like Se inscreva no canal E clica no sininho E aqui como vocês podem ver A nossa piscina ela já está pronta A lona está bastante suja Mas a gente vai utilizar a água Que a gente vai colocar com essa mangueira Justamente para lavar essa lona Que a gente estava precisando lavar ela Então nós resolvemos fazer uma mega piscina móvel Isso vai ser insano demais E vamos que vamos Galera, como vocês podem ver A nossa piscina ela já está pronta Isso mesmo A gente colocou a lona dentro aqui no trator E já estamos enchendo de água aqui Porque a gente precisava justamente lavar essa lona Então a gente vai utilizar essa água Para tomar nosso banho de piscina móvel E também para lavar essa lona que a gente estava precisando Quem acha que essa nossa piscina vai dar certo Já digita o número 1 nos comentários E quem acha que vai dar errado Digita 2 E você Mitinho, acha que vai dar certo? Vai dar certo, eu acho O Mitinho votou 1 Ele votaria 1 Mas andando eu não sei Mano, vai tentando A gente vai andar, velho Tem um trator Vem cá, vamos mostrar o trator Deixa que enquanto está enchendo Aqui, ó Por enquanto está enchendo Na serenidade, ó Não está vazando água Deixa eu dar uma olhada É, não está vazando água Está de boa, está tranquilo E esse daqui é o trator Que a gente vai estar utilizando Para fazer a nossa piscina móvel E nós vamos dar um rolê muito, muito insano E talvez a gente saia até na rua Eu não sei Eu acho isso meio perigoso Será? Perigoso, né? Eu acho que é melhor A gente vai ficar só aqui no campo Dando um rolê insano E vocês vão acompanhar isso tudo comigo O Mitinho teve uma grande ideia Para a gente limpar essa lona Ele vai colocar um pouco de limpol aqui E vai ficar muito, muito mais fácil Da gente estar fazendo o corre aqui Para estar limpando a lona Que isso, Mitinho Só larga o limpol aí Não precisa fazer toda essa balaca não, doido Não precisa toda essa balaca aí, não Olha só, velho Já está enchendo de espuma Olha só que insanidade Depois a gente vai tomar um banho Se movimentando com o trator, né, Mitinho? Vai ser da hora demais Ah, e depois eu te lixo também, velho Você tem que vir aqui Você tem que vir aqui, ó Você tem que entrar aqui na piscina Olha só, galera O tanto de espuma aqui já tem, velho Caraca, mano E até agora não está molhando o chão Isso quer dizer que está tudo dando certo E quem digitou o número 1 realmente acertou A nossa piscina deu muito, muito certo Porém a gente não vai encher muito mais de água Porque começou a vazar aqui, ó Começou a vazar um pouquinho de água E por isso a gente não vai encher mais ela Ô, Mitinho, pega aqui que eu vou subir a minha piscina Vai lá, vai lá Caraca, Mitinho, se liga, velho Mano, eu não vou me sentar aqui ainda, né? Senta aí, vamos ver Não, 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 não Não, vamos ver se tu vai conseguir me derrubar A missão do Mitinho é me derrubar enquanto tu não estiver andando no trator, beleza? Eu vou ficar aqui agachado, ó, com o celular, segurando aqui Vai surfar? Vou surfar E a missão do Mitinho é me derrubar Continua acompanhando pra ver se eu vou cair de bunda na água Ou se eu vou ficar sem tizinho Então, já vai deixando o like Bom, Mitinho, já pode dar a partida aí no trator e vamos ver Vai lá, vai lá Mitinho vai ligar o trator em 3, 2, 1 Ligou Perfeito Vai devagar Caraca, galera A única missão do Mitinho é eu me derrubar na água Eu tô agachado aqui Eita Tá muito liso porque a gente foi Mano Que insano, velho Que insano, mano Caraca, será que vai dar certo? Vai devagar Ai, caramba Mano Tá em sanidade total, galera Tá em sanidade total por o Mitinho Ele tá fazendo uma curva aqui Eita Nossa, velho Vai devagar Eita Olha aqui, velho Lotou de água aqui, doido Se liga só, mano Aqui ficou toda a água Porque ele foi na diagonal, mano Caraca, velho Que insano, velho Nossa Vai, Mitinho Vai devagar, Mitinho Eita Nossa O Mitinho concluiu a missão Ele me derrubou na água O celular quase caiu E eu caí totalmente de burro aqui na água E meus pés resbalaram Caraca, velho O que que é isso, mano? Galera Chega, Mitinho Chega, Mitinho Galera, tá muito, muito se segurando Não consigo conversar, não Nossa, velho Já deu, Mitinho? Ai, eu vou cair Mano do céu Segura Eita, velho Entrou o lado Nossa, velho Mano, e pra quem voltou aqui o Mitinho conseguiria me derrubar Ele realmente conseguiu me derrubar na água Eu me bagacei Eu fiquei quicando nesse reboque, nessa piscina Durante um minuto e trinta Isso não é nada engraçado Ele está rindo Eu mereço like Porque ficou tudo gravado E foi uma das piores sensações Eu me senti uma pipoca Você já sentiu uma pipoca? Acredito que não Eu me senti uma pipoca Então deixa o like Pra mais vídeos como esse Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal